Viivo Bassay que é o capitão, o técnico é o Gustavo Benítez, Ariel Salas, Henrique Ferreiro, Hugo Rubio e Héctor Tapia são os jogadores que vão ficar no banco do Cruzeiro, aliás, do Colo-Colo. O Cruzeiro que já está no gramado, foi escalado dessa maneira pelo treinador Levir Kupi. Um Dida, dois Vitor, três Gilmar, quatro Célio Lúcio, meia dúzia Nonato, cinco Fabinho, oito Ricardinho, dezesseis Donizete e dez Palinha. Nove Cleisson, quinze Paulinho, o Levir Kupi. Olha o ponto da perição para a equipe do Cruzeiro, Palinha está colocado ali. à direita do seu vídeo durante os primeiros quarenta e cinco minutos está o Brasil representado pelo Cruzeiro. Tudo ok, começa a partida. Lá atrás, Sérgio Lúcio, lateral esquerdo e capitão Nonato. Veja que a marcação do Colo-Colo já vai ser exercida em cima dos jogadores de retaguarda do time do Cruzeiro. Já virou rapidamente o jogador para o número oito, Ricardinho, lá do lado direito para o Vitor. Está aí para o Cleisson, vai se aproximando da grande área, levando o Cruzeiro para o primeiro ataque. Toque de bola do Cruzeiro sempre bom, sempre eficiente, Palinha. Tentou enfiar a bola cortada no meio do caminho pela espina. E vamos ver já a pressão do time da casa com o Barciotto. Levou a marcação do primeiro ali. Guevara está colocado. Lá do lado esquerdo, lá vem Guevara. Vai se aproximando da grande área. Número dezessete, as costas dois em cima dele. Vitor tomou, passou pelo Guevara. E o zagueiro central, Gilmar. Levantou para o campo de ataque do Cruzeiro. Aí ninguém colocado, somente o Reigues. Que é um bom jogador, Gonzales. Guevara. Já partiu para o campo ofensivo, lá pela briga esquerda, antecipação, Cruzeirense. Nonato. Tive a impressão de falta. E o Atos também teve a mesma impressão. E o Fernandes acabou empurrando Palinha. Falta que favorece o time brasileiro do Cruzeiro. Zero a zero. Estamos com 34 segundos. Quer dizer, 34 segundos. Vamos acertar esse cronômetro direitinho aí, o Tata. É o seguinte, anota aí no seu cronômetro. Daqui a 17, 15 segundos teremos dois minutos de jogo. Perfeitamente, seu Tata. Muito obrigado, hein? E a bola acaba saindo o arremesso lateral, que favorece a equipe do Colo-Colo. É uma transmissão da Band para você, mostrando a segunda partida, a semifinal envolvendo o Brasil e o Chile. Na Supercopa dos Campeões. Campeonato Brasileiro comendo solto. Dois Atlético, dois Bragantino. Grande vitória do Grêmio. Frente ao Fluminense, vai goleando 4 a 1. Palmeiras vai perdendo para a portuguesa. 1 a 0, Flamengo 1, esporte 0. E o São Paulo está empatando com o Juventude. Por trás. Falta marcada que favorece a equipe do Colo-Colo. E já cobrada pelo Barticiotto. Saiu o lance em cima do Xerra. Ricardinho. Fabinho estava bem colocado à frente da Grande Ana Nonato. Olha a marcação que é exercida em cima do Palinha, Nonato. Toca a bola o time do Cruzeiro, valoriza bem. E isso, viu bem, hein? E o Paulinho está colocado lá, vai embora Donizete. Bem, Paulinho. Está aí recebendo perto da Grande Ana o Paulinho. Um golzinho do Cruzeiro aqui nesse início de partida seria uma festa, não? Está aí o corte feito pela Zaga Guevara. Bem, Bartiotto. Cortou. É, cortou bem. Nonato. Ricardinho foi na bola quando descia com muita vontade. Nonato. Está aí o capitão do Cruzeiro. Ricardinho. Esse é o Nonato. Gilmar. Está tocando bem a bola o time do Cruzeiro. Lá do lado direito para o Vitor. Vamos ver se o Vitor hoje com todo o seu vigor... Olha lá. Na velocidade tentou passar pelo Guevara. O arremesso lateral vai para o time do Cruzeiro, já nas proximidades da Grande Área. Vamos caminhando para os primeiros cinco minutos de partida. 0 a 0, Palinha está pela meia, do lado esquerdo chega Nonato. O Cruzeiro está calando um pouco o torcedor, hein? Olha o cruzamento que é muito alto. E o Guevara deixou a bola passar. Arremesso lateral que favorece a equipe de Santiago. Bandeirantes, o canal do esporte. Cerveja Antártica, mais bonita, mais gostosa, paixão nacional. Vem Colo-Colo. Bassay. Jogador muito perigoso. Colocado ali para o setor esquerdo. Guevara. Isso, tomou bem o time do Cruzeiro, hein? Paulinho. Palinha vai fechando ali. Paulinho. Às vezes a bola parece que fica pipocando no pé do Paulinho. O arremesso lateral vai para o time do Cruzeiro. E o Julio Matos já vai para cima do jogador com a número oito. Espina. Dá uma bronca dadada. Esse juiz uruguaio não desça barato mesmo. O arremesso lateral é para o Nonato. Não se intimida, pelo menos até hoje. Sério, Lúcio. Vamos ver se ele vira lá para o Vitor. Preferiu o Fabinho. Nonato. Está aí o cartão do Cruzeiro. Vai se mantendo no campo de ataque o time do Cruzeiro. Evitando, inclusive, aquela pressão inicial do Colo-Colo. Varte-se outro. Essa bola é muito mais tranquila para o Dida. Começou o Cruzeiro muito bem em campo. Três no meio de campo. Marcano, Donizete, Ricardinho e o Fabinho mais para a esquerda. Depois, um pouquinho mais na frente, fazendo a ligação. Palinha e Gleisson e o Paulinho na frente. Olha a bola enfiada do Palinha para o Paulinho. Vamos ver se chegou. Chegou. Vamos lá, Paulinho. Capricha para trás. Olha o gol do Cruzeiro na trave. Gol! É do Brasil, é do Cruzeiro. Do lindo lance numa bola enfiada espetacularmente. Palinha, Paulinho. Paulinho cruzou. Palinha na trave e nas costas do goleiro Arviza. Um para o Brasil, um para o Cruzeiro. Zero para o Colo-Colo, Tatá. E olha, eu acabava de dizer aqui ao presidente Zezé Perrella, presidente de Força Amoleza que está se apresentando até agora. Pois não bastou falar que o Pedro Reis furou cruzamento do Paulinho. Gol contra do Arviza. Apesar de que o gol tem que ser computado para o Palinha, porque foi ele quem cabeceou. Segundo gol do Palha. Nono do Cruzeiro. Se com um a zero a favor do Cruzeiro pelo primeiro jogo, já era o duro. Calcula dois, Luciano. Está impedido, está impedido. Já marcava bem a bandeira. E o gol, na realidade, tem que ser dado ao Palinha. Está certo que bateu na trave, voltou nas costas do goleiro. Não é, Custão? Não há dúvidas. Esta é uma grande qualidade do time do Cruzeiro. Não ter posição fixa. Você vê Paulinho na ponta esquerda, o Palinha entrando pelo meio. O Cleiso muda de posição. O Cruzeiro não tem aquela conformação clássica 4-4-2, não. Os jogadores se movimentam bastante na frente. O meio de campo chega, marca e chega também na frente. Essa é uma boa qualidade do time do Cruzeiro. Agora é ter tranquilidade, porque a vantagem é muito boa. Na marca exatamente de 7 minutos e 30 desse primeiro tempo. 1 a 0 para o Cruzeiro. Vai chegando o Colo-Colo do lado esquerdo com o Guevara. Agora a pressão vai aumentar a cada instante. Espina bateu de fora. Ataca no Célio Lúcio. A bola vai saindo pela linha de lado. Se prepare, torcedor brasileiro cruzeirense, que vem com tudo o Colo-Colo. 1 a 0 para o Cruzeiro. Estamos com dois gols de vantagem. Fernandes, primeiro dos 3 a 2 lá do Mineirão. E o segundo aqui com esse gol contra de Arbiza. Na quarta zaga está Gonzales. Saiu Reias para receber, aperta a marcação. Isso, domina bem o time do Cruzeiro. Vai tocando, sai o capitão no mato. Vamos ver para quem vai soltar essa bola. Está todo mundo marcado. Lá do lado de lá. Isso, vamos embora. Fabinho. Palinha, olha só quem está passando. Cleiton, é para o Cleiton. Na boca do gol, ganhou. Olha o segundo para cá pela linha de fundo. É campeio. Cruzeiro começa irresistível aqui em Santiago, Tatá. Que passe do Palinha para o Cleiton. Impressionante. Tinha até o Vitor passando no fundo. O Cleiton se chocou com o jogador do Colo-Colo. Está caído. Pede atendimento. O time do Cruzeiro está ganhando por 1 a 0. Foi o gol de número 74 da Supercopa nessa partida que é de número 31, Luciano. E olha, pode trazer todo o estoque de ventilador árduo para colocar na cabeça do torcedor do Colo-Colo. Porque a coisa está brava. Cruzeiro começa de forma extraordinária. Saiu o escanteio cobrado. A bola passou pelo Cavara, vai saindo pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe da casa. Funcionou. E o campeonato brasileiro, Silva. Estava te chamando para isso. Estava te chamando para isso. Olha só. Maracanã, partida encerrada. O Flamengo aos 43 minutos do segundo tempo fez 2 a 0. E depois do Scalos diminuiu para o Sport nos 45 minutos. Flamengo 2, Sport 1. E lá no Estádio Olímpico, também partida encerrada, Grêmio 4, Fluminense 2. O último gol, o segundo gol do Fluminense foi de Paulo Roberto. Daqui a pouco a gente fala o resto, tá bom? Isso. Vamos tocando a bola com os resultados em fílulas. 2 a 1. Flamengo contra o Sport. O Sport vai jogar classificação domingo contra o Corinthians, que você vai ver aqui na Band. Você imagina o jogão que vai ser da ilha. Ao vivo para você. Horário de Recife, 5 e meia. Horário de todo o Brasil. Horário de verão, 18 e 30. Que continua com os mesmos 3 pontos de diferença para o Corinthians e para o Vitória. E é claro que uma vitória com o rival direto. Já viu o que acontece, né? O Sport vai dar um grande passo para ficar entre os 8 primeiros classificados. E aqui o Cruzeiro está dando um enorme passo. 1 a 0, Cruzeiro frente ao Colo Colo. Vitor passou bem pelo Sierra. Clayson chegava lá, tocava pela linha de lado. Salas arremesso lateral para o time do Cruzeiro. É uma transmissão ao vivo para você, da Band. 10 minutos desse primeiro tempo. Vamos ver para a linha. Melhor para o lateral direito, Fernandes. Apertou para a linha. Já recupera ali, Pereira. Pereira que é brasileiro. Aliás, no nome vem Emerson, mas todo mundo conhece como Pereira. E o Sierra que jogou no São Paulo é esse que está tocando na bola. Aliás, é um craque. Sabe das coisas, traça perto à esquerda. Tentativa para cá, Donato. A bola não chega no Bassay. De novo, Capitão Bassay. Salas. Isso, Nonato. Com tranquilidade. E o Apto pegou bem a falta. Esse Júlio Mato sabe das coisas. Houve realmente a falta. Cobrança feita pelo jogador Pereira. Se erra, vem. Colo-colo todinho no campo de ataque. Lançamento lá para o Barticiotto. Nonato, Nonato. Dida é sua, Dida. Isso, Dida. Subiu bem o goleiro do Cruzeiro. Ligue para 0900-110-100. E você tem o seu telesorte. Dinheiro vivo para você. Sorteio domingo às 10 da noite. Levantou Dida. Acho que o Cruzeiro tem que tomar cuidado, Tostão, para não recuar muito, né? Porque é lógico, o Colo-colo vem com tudo, né? É isso que a gente está observando aí. É isso mesmo. O Cruzeiro tem essa característica de marcar mais ali na frente. Essa é uma grande qualidade do time. Não deixar o adversário vir em cima e pressionar. Como aconteceu aqui contra o Flamengo. O Ricardinho, o Fabinho, o Donizete saem no combate, marcam no meio de campo e não deixam o adversário jogar. Eu acho que isso é essencial. E o Cruzeiro, até agora, está conseguindo fazer isso. O Sierra deve ser marcado mais de perto ainda. De encostar mais neles. Olha o time do Colo-Colo chegando. Bom toque. Bartiotto perigou. Célio está ali, tem dois. Vai tocar de cabeça, não houve nada. Não houve absolutamente nada. Marcou bem, Júlio Mato. Ainda o Colo-Colo. Agora eles vão pressionar, hein? Sierra tentou passar pelo Cleishon. Ganhou o Cleishon. Palinha. Bom toque do Palinha para o Paulinho. Paulinho entre dois. Júlio Mato já marcou a falta que favorece a equipe do Cruzeiro dentro do círculo central. Não, vai sair cartão. Saiu cartão porque derrou no ouvido dele ali. Jogador com o número meia, Tuzia. Salas, dezesseis. Na camisa. Cobrança de falta que favorece a representação do Cruzeiro dentro do círculo central. Um para o Cruzeiro, zero para o Colo-Colo. Lá vai o Nonato. Treze minutos desse primeiro tempo. Fabinho. Bom toque do lado direito. Foi feito pelo Donizete para o Vitor. Vai se aproximando da grande área. Toca a bola com muita consciência o time do Cruzeiro. Olha o Nonato. Passou para receber. Boa bola enfiada aqui. Toca a tabela. Paulinho. Exagerou, né? Exagerou demais ali. Guevara. Bem-vindo ao Colo-Colo. Boa antecipação do jogador. Com o número cinco às costas, o Fabinho. Balinha. Chama Vitor. Todo o volume de jogo é do time brasileiro. O Cruzeiro vai ganhando por um a zero. Tem muita gente de Minas. Tem muita gente do estado de São Paulo que veio para cá. Alguns gaúchos que estão aqui trabalhando, que vieram para o estádio. Estão esparramados aí, torcendo pela equipe brasileira. É o futebol brasileiro numa semifinal de Supercopa dos Campeões. Olha a bola enfiada. Saiu bem na antecipação o jogador Fernandes. E o pessoal todo procura a equipe de esportes da Bandeirantes. Dá um grande abraço. E a bola saiu. A gente está dando abraço. Alô, Curitiba. Tem pessoal de Curitiba aqui. Alô, Porto Alegre. Tem gente de Porto Alegre torcendo pelo Cruzeiro. Está de São Paulo. Alô, Bauru. Aquele abraço, Bauru. Tem gente de Bauru torcendo pelo Cruzeiro e muito. Olha só no círculo central. Levando bem o time do Colo-Colo. Essa antecipação perfeita do Gilmar. Nonato. Aí já não tem mais perigo nenhum. Paulinho. Amanhã você tem Vasco e Santos aqui pela Bandeirantes. Menos para o Rio de Janeiro. Nonato. Do lado é lá para o Vitor. Evita a saída pelo lado direito. Clayton. Ficou sem opção. Tem três jogadores do Colo-Colo. Vai tocando a bola. Vai ganhando tempo. Sério Lúcio está aqui atrás. Nonato. Está aí o Capitão levando o primeiro, levando o segundo, o terceiro. Bom lance do Nonato. Que grande lance. Que toque de bola do time do Cruzeiro. Não vai Paulinho. Passou por ali. Vamos ver se vai. Vai do teu para o gol. Pegou. Largou. O escanteio está bem demais o time do Brasil, Tata. E a torcida aqui atrás de mim que havia gritado antes do jogo. Parou. Está quieta. Absolutamente quieta. O Nonato que inclusive recebeu falta. Escanteio a favor do Cruzeiro. Pena que não dá para você ver o data foi lá e lógico que você não tem retorno de vídeo. Mas o que erra de fácil o Colo-Colo é uma grandeza, hein? E olha a cobrança para a equipe do Cruzeiro. 1 a 0 Cruzeiro. Aí o toque no desvio. Você viu que o Paulinho deu de calcanhar para dentro da grande área. Que fase está o Paulinho. Guevara que chamou o goleirão Arbiza. Que fase está o Paulinho. Que coisa impressionante que são. Não tem dúvidas. Lembrando assim de uma crônica do Armando Nogueira. O Paulinho parece que tem um computador no corpo, hein? Ele calcula toda a velocidade da bola, a velocidade do companheiro, a velocidade dele em campo. Ele percebe tudo. Tem uma antevisão espetacular da jogada. Vem Colo-Colo, encosta Vitor. Tirou espaço ali do jogador do Colo-Colo. Botou para o Barçaí na grande área, a bola é aliviada. Ficou ali na frente. Bom, vem Espina. Vem Donato. Vem Donato. Está aí o capitão lateral esquerdo da equipe do Cruzeiro. Sai com muita tranquilidade e recomenda a tranquilidade. É a Bande mostrando um para o Cruzeiro. Zero para o Colo-Colo. Vitor. Esse é o Donizete. Olha o Barçaí que vai chegando. Ricardinho. Balinha. Ricardinho. Tentava o lançamento para o Paulinho no costado, exatamente do zagueiro central. Reigues. Sierra. Aperta a marcação do Donizete. Não pode dar muito espaço para o trabalho. Salas. A projeção é exatamente do lateral direito, Fernandes. Vai chegando perto da grande área. Pereira. Do lado é cá para Fernandes. Particiou. Esse jogador é bom. Mas veja a facilidade com que domina e sai jogando o Célio Lúcio. Balinha queria a bola no pé. Fernandes. O que não pode é esse pingue-pongue aí, facilitando as coisas. Sierra. É habilidoso. Vai bater. Partiu para a grande área. Vai sair. Dita. Se arrojou. Escanteio. Escanteio. Cobrança do lado esquerdo para o time do Colo-Colo. Saiu o Bassay. Essa pressão é que o Cruzeiro tem que evitar. Houve a cobrança do lado esquerdo que favorece o time do Chile. Um para o Brasil. Um Cruzeiro. Zero Colo-Colo. E aí facilitou para o Clayson que tirou. Botou lá do outro lado o remesso lateral para a representação do Colo-Colo. Bandeirantes. O canal do esporte. Poupança Fácil Bradesco ganhou o dia. Poupe aqui. Particiu. O Tupida. Boa saída do goleiro brasileiro. O Cruzeiro está bem. Mas tem um problema ali no posicionamento dos jogadores no meio de campo. Fabinho e o Ricardinho estão pelo meio. Donizete pela direita. E também o Cleis pela direita. Marcando do outro lado. Marcação do lado direito. A defesa do Cruzeiro está ótima. Olha o Cleis. Olha o Cleis aí. Vai partir para cima do zagueiro. Eu até tentava a linha de fundo. Isso Cleis. Aliás o gol saiu exatamente dessa linha de fundo. Cleis em cima do Fernandes. Foi derrubado. O juiz disse que não. Fez a sua mediazinha ali. O árbitro. Rúlio Mato. Fernandes. Leva a bola o time do Colo-Colo. Um para o Cruzeiro. Zero para o Colo-Colo. Chegamos a 20 minutos desse primeiro tempo. Só completando. Então tem dois pelo meio. Mais Donizete do lado direito. E o Cleis do lado direito. Do lado esquerdo. Não tem ninguém marcando. A descida do lateral. Fernandes. Lateral direito do time do Colo-Colo. Está tendo um espaço aqui. Que precisa do Fabinho. Vem um pouco para a esquerda. Para marcar a descida do lateral. Marciotto vai para a linha de fundo. Sai e protege bem o jogador Gilmar. Tiro de meta que favorece a equipe do Cruzeiro. Bandeirantes. O canal do esporte. Caiu um dado da data folha. O Colo-Colo erra 14% dos passes. Enquanto que o Cruzeiro erra 10%. Isso é bom. Amanhã tem Vasco e Santos para você aqui na Band. Sábado, Criciúma e Palmeiras. Domingo um grande jogo. Esporte Corinthians. Direto da ilha para você. 5h30 da tarde para todo o Brasil. Menos para Recife. Olha a virada do lado direito. Fernandes. Levou a marcação do Palinha. Partiu em diagonal. Vem no nato. Palinha. Olha só o toque do Cruzeiro. Grande lance. Grande lance. Eles estão se encendendo hoje de uma forma maravilhosa. Você vê que a bola fica no pé do jogador brasileiro. Vitor. Coloca a frente com o Clayson. Clayson outra vez para o Vitor. Palinha com liberdade. Clayson. Saiu da marcação de três chilenos. No pivô da intermediária. Está voltando a Zé. Outra vez para o Vitor. Vai se aproximando da grande área. Zagueirão tirou Reyes. Gonzalez. Pereira. Entre dois jogadores do Cruzeiro. 1 a 0 Cruzeiro. Já tinha uma vantagem de um gol. Tem agora de dois gols o Cruzeiro. Saiu o Colo Colo. Isso. Bem, bem. Que lance belíssimo. Ricardinho vai com tudo contra três jogadores chilenos. A bola passou pelo Palinha. Bem Pereira. Barciotto lá no comando. Está Bassay que é o capitão. Barciotto vai se aproximando da grande área. Bola mal passada de presente para o Dona Izete. Que tem que tranquilizar. Tocar a bola. Ganhar tempo para a equipe brasileira. Nonato. Saiu com condição legal. Clayson. Que lançamento. Vai lá para a grande área. Acreditou. Saiu o goleirão. Bateu em cima dele. Ganha escanteio. O time do Cruzeiro. E a primeira preocupação foi olhar para o Bandeira para ver se havia impedimento. E não havia. Na última três vezes que o Cruzeiro esteve aqui. Aliás, nas únicas três. Em 91, 0 a 0. Em 93, 3 a 3. E no ano passado, 0 a 0. Essa estatística também é favorável. O Cruzeiro vai bater o Ricardinho. Mais um escanteio para a equipe do Brasil. Um para o Cruzeiro. Zero para o Polo Polo. Chegamos a 23 minutos e 30 deste primeiro tempo. Todo mundo Cruzeiro lá dentro da grande área. Bateu uma al. Veja a sobra. Ganhou um lance ali na entrada da grande área. Mas a recuperação é feita exatamente pelo Espina. Sierra. Pereira. Está jogando o Brasileiro, que é do Polo Polo. Está caindo o lateral esquerdo, hein? Está aí o Barciotto. Espina. Boa bola enfiada. Melhor Gilmar. Antecipação foi perfeita. Nonato. O que falta em cima do Nonato? Nonato. Olha o capitão do Cruzeiro. Desse lado agora fica uma avenida. Vamos lá, palinha. Nonato. Olha o Cleisson. E a bola é cortada pela linha de lado. Arremesso lateral. Se o Cruzeiro acertar um contra-ataque já, já, pode botar a segunda bola dentro da meta do Arbiza. E aí, como diz o nosso Osvaldo Pascoal, o azar do Gaiteiro. Olha o Paulinho. Na cara do gol, levantou mal para o jogador, palinha. Tiro de meta para a equipe do Colo-Colo. Tatá, a coisa está boa, Tatá. É, eu vou, inclusive, colocar isso aqui para o treinador Levi Coupe, no banco do Cruzeiro. Levi, sinceramente, esperávamos mais do adversário. Ou é o Cruzeiro que está muito bem? Não, eles têm um time calculista. Eles não perdem muita calma. Eles têm que tomar todo cuidado. Porque, de um momento ou outro, eles podem explodir no jogo. Então, tem que ter tranquilidade. O importante é o time estar saindo e jogando de trás. É o que está acontecendo agora com o Vitor. O Levi é muito consciente, né? O que ele falou retrata bem o Colo-Colo. Não entra em desespero e, de repente, pode explodir no jogo. Vitor. Sai da marcação de três jogadores chilenos. Tem condição legal, boa bola colocada. Esse é o Donizete. Olha o Paulinho chegando e o Palinha também. Ouve o toque do Palinha. Que pena que você lhe ajeita ali. Vamos ver o Colo-Colo. Nonato. Célio Lúcio e Nonato jogando barbaridade. Dilmar. Célio. E agora o pessoal dá uma broca danada ali na saída de bola. 26 minutos desse primeiro tempo. Falta cometida pelo capitão Nonato. Quando ia em diagonal, o Fernandes levando para o Colo-Colo. Eu acho que a grande meta do Cruzeiro é terminar esse primeiro tempo com essa vantagem de 1 a 0. Que, na realidade, são dois gols. Um aqui e um de Minas. E aí a pressão passa a ser todinha do time chileno nos últimos 45 minutos. Que vai ter que fazer, no mínimo, três gols. E convenhamos fazer três gols. 45 minutos. Essa coisa é brava. Olha o lançamento lá para a grande área. Jogada ensaiada. Tira bem Dilmar. Pereira. Agora, se tomar essa bola aí, pode ser uma festa também. Espina. Tida é sua. Vitor apareceu. Tocou pela linha de fundo. É abraçado ali pelo Dilmar. Bastai está na lata. É uma das grandes condições físicas do time do Cruzeiro. Lateral, Vitor. Jogador que tem uma condição física invejável. E foi ele que saiu um montão do chão para meter no escanteio. Vai bater o 7, o Barticciotto. Já bateu e já vai cruzar o Barticciotto. Olha o desvio. Vamos tirar, Célio. Recuperação do Pereira. Vem, Dilmar. Olha o Palinho onde é que está. Chegou o Paulinho. Palinha. Paulinho. Palinha. Quase sai a tabela que seria mortal. Nonato de cá. Coloca pela linha de lado. Arremesso lateral. Vai se levantando aos poucos lá a Palinha. Espina. Um pouquinho mais atrás para o Pereira. Cerca só o time do Cruzeiro. Guevara. Esse é o Sierra. Donizete em cima. Falta apontada pelo árbitro do Uruguai. Vão acontecendo as faltas das proximidades da grande área do time do Cruzeiro. Lembra você que em Belo Horizonte, num lançamento deste aí, o Reyes fez um gol de cabeça. Eles batem de uma forma ensaiada. O Sierra está ali. Às vezes o jogador vai para a bola, refuga, a defesa fica olhando. Eles colocam em cima. Vamos ver o Sierra. Atento o Dida. Um a zero, Cruzeiro. É do Dida. É do Dida. Essa não tem erro. Bandeirantes, o canal do esporte. Vai lá, Dida. Isso, Dida. Segura com tranquilidade. Pode sair jogando com o Nato. Está aí o capitão do Cruzeiro, que fica lá pelo lado direito. Ameaçou o passe para o Vitor. Olha essa bola tocada errada. No carrinho, domina para o Cível do Cruzeiro. Falta dura em cima do Dona Exército. Resultados do Campeonato Brasileiro. Dois resultados que a Silvia traz para os amigos da Band, Silvia. É, Luciano, em Caxias do Sul. Juventude 2, São Paulo 2. Em Curitiba, Paraná 1. Botafogo 1. E Atlético Paranense 0. Guarani 0. Só lembrando, Luciano, no intervalo nós vamos mostrar. Portuguesa 1, Palmeiras 0. O gol da Portuguesa, tá bom? Muito bem. Está aí, portanto, o gol da Portuguesa. Frente o time do Palmeiras. Clayson. Leva Clayson. Palinha fugia. Está fugindo ainda a Palinha. Boa bola tocada para o Clayson. Posição irregular, mas a triangulação era perfeita. Põe a mão na cabeça do Clayson. Como se mexe o time do Cruzeiro, Tostão? O Cruzeiro continua muito bem. Resolveu esse problema do lado esquerdo da sua defesa. Olha aí, o Fabinho já está marcando aqui do lado esquerdo. O Clayson também veio ajudar aqui desse lado. Muito bem o time do Cruzeiro. O Leveir Cubo sintetizou tudo. O time do Colo Colo é um time que vai tocando a bola, mas até achar uma brecha e o Cruzeiro tem que ter cuidado. Olha lá. Olha outra vez o Paulinho. Palinha vai lá pelo comando, vai chegando, vai chegando. O jogador Fabinho, Fabinho dentro da grande área. Perdeu a bola, Fabinho. Tenta a recuperação do time do Cruzeiro. Na bola dividida, atrasou o Fernandes, bateu o Arbiza. Gilmar. Não, Gilmar. Veja como fica aberta a retaguarda praticamente do mano a mano. O Barciotto está ali pelo comando. É esse o Barciotto. Quem invade aqui pelo lado direito. Bola muito longa para a felicidade geral. Mais um erro na saída do Gilmar quase complica a retaguarda do Cruzeiro. Mas a grande qualidade do Cruzeiro, que não é nesse jogo, é em todos os jogos anteriores, é a capacidade de marcar com muita gente e atacar também, sair para o ataque com velocidade. Esse é que deve ser o futebol moderno, compacto, que as pessoas falam. Defender com bastante gente e atacar. Isso é muito difícil. A maioria dos times que propõe fazer isso não consegue. E o Cruzeiro está conseguindo. Já estamos com 32 minutos desse primeiro tempo aqui em Santiago. 1 a 0 Cruzeiro. Vai apertar uma cação ali o Paulinho. Bola girada pelo Reias. Lá do lado esquerdo Guevara. Sierra. Bem-vindo em diagonal o Sierra. Bola colocada. Nonato. Nonato está perfeito. Célio Lúcio. Tonizete. Veja como o Paulinho faz o pivô. O peão. Vitor. Porto Fernandes. Nonato. Vai saindo. Ricardinho. E o ápice que não houve nada. Recuperação do time chileno. Sierra. Vai Sierra. Chegou Donizete. Saiu do Donizete. A marcação foi apertada. Guevara. Subiu o Bassay. Bola passa pelo Bassay. Fica do lado de cá com o Clayson. Vocês viram o Clayson do lado esquerdo. O técnico Neveco percebeu aquele erro aqui. Problema de posicionamento aqui desse lado. E trouxe o Clayson para marcar a descida do Espina e do lateral que vem por esse lado. Valinha tentava exatamente com o Vitor. Recuperação foi do Sierra. Guarda-se outro na grande área. Bem, Gilmar. Isso, Gilmar. Dá um bico e coloca para fora. Vai passando o tempo. 35 minutos do primeiro. 1 a 0, Cruzeiro. Coloca o lateral esquerdo. Guevara. Pereira. Para quem entra. Vitor. Tirou dali e botou para fora. Está certo o Vitor. Esses últimos 10 minutinhos desse primeiro tempo são fundamentais. Dentro da partida. Bartciotto. Você vê que o Cruzeiro destrói. Bola colocada para fora. Arremesso lateral para a equipe. Tô colo-colo. Lá vai Bartciotto. Fica Bassai dentro da grande área. Chega Guevara. Pereira está por ali. Bartciotto é livre e liso para o Bassai. Tocou de cabeça. Tira de lá. Vamos ver se vai chegar até para o jogador do Cruzeiro. Paulinho. Fernandes. Nonato. Vamos, Cleiso. Vamos, Cleiso. Paulinho. Nonato. Ficou Nonato. Tem três jogadores. Ficou sentindo dar o Paulinho. Está lá Pereira. Daí para o Sierra. Vai bater para o gol de Ida. Grande defesa do Dida. Escanteio que favorece a representação do Colo-Colo. Tiro do Sierra. Venenosíssimo. Dida foi buscar. Vamos ver o escanteio do lado esquerdo. Está lá o Dida. Nonato na pequena área. Deixa sair que é nossa. É isso que o Dida diz. Deixa que é nossa. Tiro de meta para a equipe do Cruzeiro. Bandeirantes, o canal do esporte. 0, 900, 110, 100. Você recebe três dezenas. Você tem o Telesorte. Dinheiro vivo. Sorteio domingo. Olha o Cruzeiro. Palinha. Que bola. Cleison. Vai, vai. Bateu. Olha o gol. Gol. Mais um, mais um, mais um, mais um. É do Brasil. É do Cruzeiro. Palinha. Palinha. Dois para o Cruzeiro. Zero para o Colo-Colo. O gol já deveria ter saído exatamente com Cleison. Armiza fez uma grande defesa e depois um gol de Palinha. Reveja. É o Cruzeiro chegando à grande final da Supercopa. Tem tudo para isso. Tatá. Sem dúvida que tem, Luciano. E olha, eu estranhei porque o Bandeira demorou para Chuchu, para correr para o meio de campo. Talvez não acreditando. Palinha se iguala a Paulinho com três gols. Também artilheiro do Cruzeiro na Supercopa. Jorge Ferreira da Silva. O Palha tem 28 anos de idade e nasceu em Carangola, interior de Minas Gerais. Décimo gol do Cruzeiro que se iguala como melhor ataque junto com o Colo-Colo na Supercopa. Dois a zero. Parte esse outro. Chega ali pelo lado direito para ver o cruzamento. Escanteio que favorece ao time chileno. Dois a zero. Trinta e seis minutos do primeiro tempo. Aumenta para três a vantagem o Cruzeiro. Vitor. Cleiton. Tem que segurar essa bola aí, Cleiton. Olha o Vitor colocado ali pelo lado direito. Vitor. Um pouquinho mais atrás para o Gilmar. Célio. Sai jogando lá pelo lado direito com o Cleiton. Vitor. Saiu da marcação do Chileiro. Mas o Cruzeiro põe o time do Chile na roda. Essa que é a verdade. Fabinho. Do lado esquerdo para o Paulinho. O Cruzeiro se pressionar. Pode fazer o terceiro gol. Vai bater dali. Paulinho. Quase, quase, quase. Ataque maravilha o Cruzeiro aqui em Santiago. É, estou impressionado. O treinador também. O Gustavo Benítez colocou todos os jogadores do Colo Colo no aquecimento. Eu vou perguntar aqui, Oliver, o que é a verdade do seu time. Ah, realmente estamos aumentando a vantagem que nós criamos lá em Belo Horizonte. Então, o time tem que ter equilíbrio até o final. É difícil porque nós temos alguns problemas ainda de adaptação física no time. Olha o Colo Colo chegando aqui pelo lado direito. Bola bateu no peito. Veja a tabela, mas tira bem o Ricardinho. Palinha. Que toque do Palinha para o Clayson. Lá vai Clayson. Leva o time do Cruzeiro para o campo de ataque. Gilmar está orientando ali, esperando a chegada do Vitor. Vitor. Ricardinho. Esse é o Donizete. Donizete na esquerda, onde está colocado o Nonato. Vai atrás da bola o time do Colo Colo. Chegou o Nonato. O Bacioto. O Donizete ficou no solo. A bola passou. Ficou exatamente onde está colocado. Espina. Fierra. Está muito forte essa bola. É só acertar. Passai. Para trás. Só tem jogador do Cruzeiro. Essa saída errada. Bacioto. Mas a boa antecipação é feita pelo jogador Ricardinho. Nonato. Olha o Clayson do lado de lá. Tem dois. Clayson primeiro. Vitor passa ao lado do Clayson. Leva Clayson. Passa para cima dele. Olha o Vitor. Boa bola para o Vitor. Chegou. Mas a cobertura de Gonzalez. As jogadas vão se desenhando no estádio monumental. Cruzeiro toca a bola. De forma excepcional. Dois a zero, Tostão. Um show de bola do Cruzeiro. O time, como eu falei, marca bem e sai com rapidez e com talento para frente. O Clayson e o Palinha estão jogando demais. O Clayson veio para o lado esquerdo, depois foi para o lado direito. Mexendo o tempo todo. Muito bem o Clayson. E o Palinha é um show de técnicas. Mas todo o time, muito bom. A marcação no meio de campo, perfeita. Ricardinho, Fabinho e Donizete. Olha a troca de passes. De primeira. Saiu o time do Cruzeiro. Palinha. Abriu na direita, chega a Clayson. Vitor passava. Boa bola tocada à frente para o Donizete. Paulinho está no comando. Donizete tentou a finta. Conseguiu. Ganhou o escanteio do lado direito para o time brasileiro. Vamos para 39 minutos, 50 segundos do primeiro tempo. Dois para o futebol brasileiro. Dois Cruzeiro. Zero colo-colo na semifinal da Supercopa dos Campeões. Vai ganhando o direito de ir para a final mais uma vez o time brasileiro do Cruzeiro. Tem três gols de vantagem. Dois desse jogo, um no Mineirão. Olha o toque de cabeça que não sai. Barciotto. Sai jogando. Fecham três cruzeirenses ali. Sierra. Na volta, quem dominou foi exatamente o Clayson. Célio. Nonato. Cobertura é feita ali pelo Guevara. Tentativa aqui do lado direito. Célio Lúcio sobe bem. Paulinho. Foi empurrado. Paulinho ganha tempo. Bandeirantes, o canal do esporte. E você pode continuar ligando para 0900, 110, 100. Receba as suas dezenas. Telesorte. Dinheiro vivo. Sorteio domingo às 10 da noite. Donizete na conexão exatamente com o Fabinho. Ricardinho. Ficam do lado. Olha o Paulinho que vai enfiar essa bola. Olha o Paulinho que vai enfiar essa bola. Quase que pega o Paulinho fugindo nas costas do zagueiro que era o Reyes. Atropelou. E a falta é marcada que favorece ao time do Colo-Colo. É uma transmissão da Bande para você. O Cruzeiro é Brasil. 2 a 0 Cruzeiro. Isso Dida sai bem e domina. Santos e Vélez na próxima quinta-feira. Não amanhã, na próxima quinta-feira. Direto de Buenos Aires. Marco Antônio, Tussão e Tatá. Vamos torcer ao lado do Santos. Se o Santos conseguir a façanha, a final era brasileira, hein? Do jeito que o Cruzeiro vai indo aqui. Com a vantagem de 3 gols. 2 a 0 nessa partida. 3 a 2 lá em Minas. Poderíamos ter uma grande final brasileira. Fez a recuperação, mas a falta de cartão. Primeiro cartão, né, Tatá? É o segundo cartão do jogo. Primeiro para o Cruzeiro. Para Ricardinho. Fez essa falta em cima do Sierra. Vamos para a marca dos 40 minutos e 50 segundos desse primeiro tempo. 2 a 0, Cruzeiro. Chegou a lateral direita, Fernandes. No intervalo, você vai ter o gol da Portuguesa. Portuguesa 1, Palmeira 0. E as informações do Campeonato Brasileiro, a classificação. Como está o funil dos oito que querem a classificação. Como está a zona de rebaixamento. Numa rodada importante, realizada hoje no Brasil. Levantou o Sierra. Olha o Barciotto. Botou para fora. Na melhor. Na mais real oportunidade do Colo Colo, Tatá. E o Barciotto foi o jogador que cruzou para o primeiro gol do Colo Colo do Mineirão. Se você perceber no replay, o telespectador também. O Vitor hesitou em subir. Por isso, deu a possibilidade que o Barciotto matasse e chutasse. Lançamento do Nonato. Sobe na quarta zaga. Gonzalez cortou. Barçai. Veja a chegada do Reyes. O time do Colo Colo não tem outra alternativa se não se colocar todinho no campo de ataque. 2 a 0 hoje. Com o gol. 3 a 0. E o juiz Julio Mato pegou. Falta cometida pelo Célio Lúcio, que favorece o time do Colo Colo. Nesse finalzinho de primeiro tempo. Era bom o time do Cruzeiro se trancar ali. Vamos tentar sair com essa vantagem de 2, que na realidade são 3. É o único lugar onde 2 representam 3. Olha a cobrança que lhe falta para o time. Chileno Sierra bate bem, hein? Jogou no São Paulo. O pessoal sabe que ele bate bem. Barreira cobrindo o canto esquerdo do goleiro Dida. Lá vai Sierra. Pegou na barreira. Olha a sobra. Daquilo que girou, tomou. E vai sair o Cruzeiro. Olha a velocidade do Donizete. Toca no ardo. Toca, toca. Olha o Palinha. Você tem opções. Bom lance, Palinha. Está pelo viola. Vai, Paulinho. Cruzou para o Palinha. Olha o gol. Gol. Laço do Brasil do Cruzeiro. Um contra-ataque mortal. Mortal. Tudo bem feito. Tudo milimetricamente bem feito. Cruzeiro, 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 palinha 3x0 do Brasil, tacar. O contra-ataque do cruzeiro. O contra-ataque do cruzeiro é letal. É mortal. É impossível segurar o cruzeiro no contra-ataque. O time é especialista nisso. Aliás, especialista é o nome de um filme. Podemos apelidar Palinha de um especialista. O Luciano do Vale, eu fico pensando aqui como é possível esse jogador ter sido vendido do São Paulo para o cruzeiro por 500 mil reais. Palinha, terceiro deles na partida. Quarto do cruzeiro, que já é o melhor ataque da Supercopa. Com 11 gols, 3 com daqui, mais um de Belo Horizonte, são 4. Calcula se dá para o Colo Colo fazer alguma coisa. Agora o Paulinho assistiu o Palinha duas vezes. Com uma consciência extraordinária, Tostão. Como evoluiu o Paulinho? É isso, o atacante não é só para fazer gol, para dar passe também. Um show, um espetáculo, a exibição do cruzeiro. O cruzeiro dá uma aula de como se joga um futebol moderno. Quando os técnicos falam, vamos jogar um futebol compacto, vou jogar um futebol moderno, todo mundo defendendo e atacando, na verdade, na prática, raramente a gente vê isso. Por quê? O time recua todo, mas não tem velocidade para sair para o ataque. Não tem toques rápidos, não tem jogadas em velocidade. Então acaba o adversário pressionando no seu campo. Cruzeiro não, o time volta todo, mas sai para o ataque com técnica, com velocidade e com muita gente no ataque. Tentativa do Colo Colo. Vai chegando pelo Miolo. Baciuto. Isso, Gilmar. Tirou da linha, Gilmar. Vai terminar o primeiro tempo aqui em Santiago. 3 a 0, cruzeiro. 3 a 0, cruzeiro. E um show de bola. Um chocolate em cima do Nacional. Colo Colo, aqui no Estádio Monumental, não via há muito tempo um espetáculo. O torcedor não acredita no que está vendo. Não tem ninguém falando. Luciano, ventilador Arno. Tem gente indo embora. Dá ventilador Arno para o pessoal para refrescar, porque amanhã é dia de trabalho. O que está indo de gente embora é brincadeira. É, com 14 graus. E olha que o Cruzeiro se bobear, faz mais, hein. 3 a 0. Chegou o Colo Colo. Baciuto. Vai bater dali. Sério Lúcio. O Arthur Uruz, se quiser terminar, seria uma boa, hein. Paulinho. Esse é o Pereira. Falta cometido em cima do Pereira. Vamos caminhar para o final do primeiro tempo. 47 minutos. Olha o Sierra. Preparou para a perna esquerda. Tentou botar dentro da grandeada, tirou dali. Vai sobrar para o Vitor. E agora vem contra-ataque com o Palinha livre. Está livre o Palinha para receber, mas o Vitor segurou. Clayson. Vamos ver se ele faz a triangulação ali com o Palinha. Virou, Jô. Está certo o Cruzeiro. Tem que administrar, não tem pressa. Julio Mato olhou no cronômetro. Toca a bola o time do Cruzeiro. Fabinho. Nonato. Saiu da marcação do primeiro. Ainda Nonato. Clayson. Se quiser ter um Nonato pela esquerda, vai embora Nonato, o capitão do Cruzeiro. Vai passar o Clayson para receber. Nonato pode virar o jogo. Isso. Inteligência. Pita. Julio Mato do Uruguai. Tatá. Vale a pena, Tatá. 3 a 0, Tatá. Quase impossível, porque nada é impossível. Mas sai a equipe do Colo-Colo. Tocou na bola lá o Espina. Nonato vai para a bola. Tocou pela linha de lado, arremesso lateral, que favorece a equipe do Colo-Colo. Vai chegar Fernandes. Saiu lateral. Esse é o Rubio, que está com a número 11. Fernandes levantou. Vitor. E o Célio Lúcio põe pela linha de lado. Vamos ver se saiu ou se apenas arremesso. É realmente esse canteio. E agora o Dida fica exatamente à frente da maior parte da torcida do Colo-Colo. Vamos ver a cobrança desse canteio. Bola para dentro. Vai tirar Nonato. Está aí tentando o Palinho, que vai lançar. Por pouco ele não pegava o Cleisson livre. Por pouco, Tatá. É, o Cleisson estava realmente impedido. E na volta do segundo tempo, o Paulinho veio aqui até a linha lateral para me dizer o seguinte, avisa o Tostão que hoje eu sou o homem do cruzamento e todos os meus cruzamentos vão nas costas do Fernandes, porque o lateral não pula nunca para disputar a bola de cabeça. Pereira. Está aí o Colo-Colo no reinício da partida. Lançamento lá para a grandeira. A pressão é toda do Colo-Colo. Tentativa lá do Sierra. Cruzamento é bom. Vamos ver o Vitor. Num choque com o Vitor, Julio Mato marcou a falta que favorece a representação do Colo-Colo. Esses primeiros instantes são de enorme pressão por parte do time do Chile. Altamente compreensível. Cobrança pela meia esquerda. Vamos ver quem vai bater o Sierra. Está aí o lance da repetição que o Ferreiro, já cobrado a falta para fora da área, bateu para o gol. Dito apenas olhou. Tiro de meta que favorece a equipe do Cruzeiro. Tostão analisando. O Cruzeiro não pode recuar todo o seu time para dentro da área. Os zagueiros têm de adiantar. O meio de campo continuar marcando mais na frente para que o time do Colo-Colo não faça pressão. E além da vantagem do contra-ataque. Se o meio de campo toma a bola mais na frente, ele tem a chance do contra-ataque. Vamos ver o time chileno. Está aí o Colo-Colo. Com o Rubio e o Ferreiro no time. É Ferreiro ou Ferreiro? Sierra. Bateu para o gol. Olha só o Dita. Grande intervenção do goleiro do Cruzeiro botando para fora. Escanteio do lado esquerdo. Já vamos para a marca dos três minutos desse segundo tempo aqui em Santiago. Está aí a cobrança. Desvio pela linha de fundo. Mais um escanteio que favorece a equipe do Colo-Colo. E a torcida que ficou no estádio, que muita gente já saiu, é uma torcida que acredita pelo menos em gols da equipe do Colo-Colo. Passou por todo mundo. Vamos ver o Clayton que sai aqui pelo lado direito. E o árbitro não deu a falta em cima do Clayton. Pereira. Partiu lá para a grande área. E ele dá. O árbitro uruguaio dá a falta frontal. A meta do Cruzeiro vai sair cartão para o Vitor. Está intimidando o Vitor. Cobrança que favorece a equipe do Colo-Colo. Quem vai para a bola é Espina. 3 a 0 para o Cruzeiro. Placar do primeiro tempo. Vamos ver o que o Espina vai fazer. O coleirão do Cruzeiro está laudida. Lá vai o Espina. Bateu bem mais pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Cruzeiro. Bandeirantes, o canal do esporte. O canal do esporte. Cerveja Antártica. Mais bonita, mais gostosa. Paixão nacional. Revolução do veleiro Dida. Ligue você 0900 110 100. Receba três dezenas. Dinheiro vivo para você. Sorteio domingo às 10 da noite aqui na Band. Gonzales cortou. Guevara. Coloca pela meia esquerda. Na bola que chegou na dividida. Dona Izete tomou para o time do Cruzeiro. Vitor. Seria lá para o Paulinho. Aperta Clayson. Ganha aposta de bola para a equipe do Cruzeiro. Amanhã tem Vasco da Gama e Santos para você. Direto do Rio de Janeiro. Menos para o Rio. Sábado Criciúma. E Palmeiras. Curitiba Flamengo. Dentro do Bande Esporte. E domingo direto da Ilha Esporte Corinthians. Grande jogo. Olha o time de Santiago chegando. Bola de pé em pé. Tentativa do Sierra. Falhou Donato. Falou Donato. A bola bateu no lateral. Acabou saindo pela linha de fundo. Escanteio para o time do Colo-Colo. Está lá o Dinda preocupadíssimo. É o importante não tomar um gol agora, né? Depois que quiser tomar gol mais tarde é outro problema. Mas agora não. Nos primeiros 10 minutos de partida. Nonato batou no peito. Tirou. Colocou para fora a palinha. Diz o juiz que não foi nada em cima do palinha. O Júnior Mato voltou muito rigoroso, hein? Olha o toque. Ficou para o time do Colo-Colo. Comba sai. A bomba para fora. Tiro de meta numa bomba colocada pelo Espina, Tatá. Vamos tirar a sua dúvida. O número 13 que entrou é Ferreiro. Tem a letra I. Ele é argentino. Francis Ferreiro, que estava na segunda divisão no ano passado. Veio este ano para o Colo-Colo. E eu não sei se é só impressão minha aqui embaixo. Mas o seu Júnior Mato voltou outro, hein? É verdade. Também achei. Sierra. Coloca a bola em profundidade. Está aí chegando o time do Colo-Colo. Cruzeiro se safa bem ali. Tem que armar direito um contra-ataque que pode matar outra vez o jogo. E a classificação para a grande final que será disputada daqui a 15 dias. Começa daqui a 15 dias. Olha aí o time do Colo-Colo. Pereira. Proximou-se da grande área. Passaia, Passaia, Pereira. Tem o Rubio colocado um pouco mais à esquerda. Guevara. Esse é o Sierra. De graça essa bola para a equipe do Cruzeiro. Paulinho. Sai da marcação do primeiro, que é exatamente o zagueiro Reyes. Ele trouxe o Reyes. Olha o Palinha. De novo para o Paulinho. Isso. Vão tocando, tabelando. Pelo comando. Chegou o Donizete. Olha só o Clayson. Agora tem condição legal. Agora não. Não vale, não vale, não vale, não vale. Agora não, Tatá. Eu vou dizer uma coisa para você, hein. Olha aí. A repetição é clara. Quando sai o lançamento, não estava impedido o Clayson. Está aí a equipe do Cruzeiro chegando. Dida. É um contra-ataque bem feito, que sai o quarto gol. E aí não tem a chamada Fadical. Nonato. Ricardinho. Olha o Palinha, olha o Palinha. Que bola para o Ricardinho. Que tabela. Quem sabe agora, 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 agora. Ele perdeu o equilíbrio. O Palinha já pedia ali atrás. Mas está pintando, está pintando o quarto gol. E o jogo fica emocionante. Se erra. Cortou ali, Gilmar. Na volta do Donizete. Está todo mundo impedido. Teve que prender. Não está impedido. Esse não está impedido. É o Paulinho. Vem do lado esquerdo. Pintou o quarto gol por cobertura. Espalda o goleiro Armisa. Escanteio para o Cruzeiro. É só prestar atenção no Eduardo Luzinevski, que é o bandeira que trabalha aqui, para não haver nenhum tipo de impedimento. Ele está, o braço dele está quase que querendo ficar gestado em cima. Quase que o Paulinho faz o gol, hein? Vai bater o Nonato, o capitão. Escanteio para o Cruzeiro. Está aí o escanteio para a equipe do Brasil. A equipe do Cruzeiro. Três para o Cruzeiro. Zero para o Colo-Colo. Lá vai Nonato. Gilmar está na pequena área. Falinga. De novo para o Nonato. Colocou ali. Ricardinho. Boa bola. Nonato. Vai bater Gilmar. Você por cobertura. Põe para fora. Toca a bola o Cruzeiro e pode sair logo o quarto gol, seu tostão. Tem tudo para sair. Um espetáculo o time do Cruzeiro na saída para o contra-ataque. Rápido. Você viu o Ricardinho. Jogador de combate. Lá de trás. Apareceu na frente. Para receber o passo do Paulinho. Você vê a inteligência do Tecler Evercoe. Ele pegou o Paulinho. E deixou o Paulinho livre no ataque. Sem obrigação de marcar. Se fosse outro técnico, ele ia dizer o seguinte. Crack tem de marcar. Ia colocar o Paulinho lá atrás para marcar. E aí se perdeu o futebol dele. O Paulinho está solto no campo. Daí a sua grande fase. Olha o Colo-Colo chegando. Bola da grandeira para o Bassay. Estregou de presente. Estregou de presente. Facilitando para o Donizete. Olha só o Paulinho. Vamos lá, Paulinho. Isso. Grande lance do Paulinho. No meio está o Donizete. Rola para ele. Demorou demais. Tem que saber tocar essa bola. Porque realmente a defesa do Colo-Colo está toda ela no mano a mano. Porque não tem jeito. O Colo-Colo tem que fazer gol. Se erra. Vai bater daí. Bateu. Dida outra vez. Dali o Dida vai fazer grandes poses. É um goleirão. Olha lá. Isso é defesa de Dida. Grande defesa do Cruzeiro. Olha a cobrança do escanteio. Saiu o tiro. A bola foi desviada pelo jogador do Cruzeiro. Não. Deu apenas tiro de meta para o Cruzeiro. Bandeirantes, o canal do esporte. Poupança fácil, Bradesco. Ganhou o dia. Poupe aqui. Chegamos a 12 minutos do segundo tempo aqui em Santiago. Três para o Cruzeiro. Zero para o Colo-Colo. Recuperação do Pereira. Vem para o time chileno. Sierra. Espina. Bola bateu no Gizor Uruguaio. Isso. Tem que sair da posição de impedimento. Estava certo o jogador do Cruzeiro, Paulinho. Pereira. A jogada tem que ser armada atrás do meio de campo onde não tem impedimento. Sierra. Bateu. Dida. Vai aparecendo o Dida nos chutes de Sierra. Que é um jogador que bate de qualquer ponto. Bate forte. Olha lá o Dida. Já cobrado esse canteio no chuveiro. Dida. Pega bem na cabeçada do Bassay. Luciano. Diga, Tata. Os jogadores todos do banco do Cruzeiro estão no aquecimento. O goleiro andem. Marcos Teixeira lateral. Jornal da Vieira. O Ailton e o Luiz Fernando. Fazendo aquecimento aqui do lado do banco. Nonato. Veja só como chega o Cruzeiro. Ricardinho com o Nonato. Palinha pode ser lançado pela meia. Paulinho no comando. Do lado de cá para o Clayson. Clayson. Palinha. Que bola para o Paulinho. E acertaram o Clayson. Luciano. Acertaram o Clayson. Tata. Sua frente. Uma entrada criminosa do jogador Guevara número 17. Uma entrada criminosa. Com o pé na parte lateral da coxa do Clayson. Já tinha perdido a jogada. E o seu Duluz Inéves que foi na frente dele. Se ele não dedar. É porque ele está medrão no jogo. É, não vai dedar não pelo jeito. Eles não querem nem parar o jogo. Pereira. Bem-vindo ao time do Colo-Colo. Se aproxima da grande área. Tentou cruzamento. Olha o Bassay. E a bola passa por ele. Tiro de meta para o Cruzeiro. O Clayson já está de pé. Está de pé o jogador do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa só marcar ali agora o Sierra. Não deixar ele aproximar da área. Chegar mais próximo dele o Donizete. Como fez no primeiro tempo. Para isso. O time muito bem. E com todas as chances no contra-ataque. O Clayson muito bem no jogo. E olha a pancada do Guevara em cima do Clayson. Nossa Senhora. Luciano. Oi. O Paulinho pediu substituição. Ele está sentindo a virilha da perna direita. Já fez sinal aqui para o banco de reservas. Já está conversando com o Luiz Fernando e com o Ailton. No banco do Cruzeiro. Está aí o time do Cruzeiro com poste de bola. 3 para o Cruzeiro. 0. Colo, colo, colo. E o Clayson deixou para o Paulinho. Toca na bola do Sierra. Pereira. Bassay. Chegava Gilmar. Tocou. Ganhou. Nonato. Está aí o capitão. Ouviu o toque do jogador. Do colo, colo. Já cobrado. Está valendo. Olha o Paulinho. Olha o Paulinho. Paulinho aqui pelo lado direito. Clayson. Vai ganhar o arremesso lateral. E o Paulinho está até se poupando. Você vê que ele está com a perna realmente. Puxando, puxando a perna. E o arremesso lateral para a equipe do Cruzeiro. 14 minutos 25 segundos. 3 para o Cruzeiro. 0 para o colo, colo. Ricardinho. Lá para o Nonato. Recebe o capitão. Evita a saída. Ricardinho mal para o Paulinho. Mas a recuperação é do jogador do Cruzeiro. Depois foi empurrado o Ricardinho. Vou ver quem é que vai entrar exatamente no time do Cruzeiro. Cobrança para o Palha. Não. Paulinho ficou ali à frente. Já deixou a linha da bola. Bola colocada um pouco mais atrás do Gilmar. Sério Lúcio. Nonato. Levanta aqui na direita para o Clayson. Bem, Clayson. Com calma. Vamos lá. Vamos lá, Clayson. Só acertar um passe. Que pena, Clayson. Ele tentou fazer exatamente a diagonal em cima do jogador. Quarto zagueiro, Gonzales. Do time do Colo-Colo. Espina. Lá para o Ferreiro. Esse é o Rubio. O Ferreiro está na grande área. Tentou o domínio com o Bassai. Olha a chance. Se erra. Está dizendo que o jogador se jogou. O torcida queria um penal. Palinha. Três para o Cruzeiro. Zero para o Colo-Colo. Luciano. Clayson. Diga. Bom, apesar de não acontecer ainda, o Levi já definiu as alterações. Vão sair Paulinho e Clayson. Vão entrar Luiz Fernando, número 19. E Ailton, número 7, no time do Cruzeiro, já, já. Luiz Fernando, número 19. Dominou ali o capitão, Nonato. Coloca bem lá para o lado esquerdo, para o Ricardinho. Vamos ver o cruzamento aqui na direita. Clayson. Vai chegando o Palinha. Amor, bateu bem. Boa bola para o Palha. Vamos ver para quem ele vai virar. Olha a consciência que seria para o Paulinho. Numa bola rolada com todo carinho. Sai o Colo-Colo. É a Bandeirantes mostrando para você a semifinal. Supercopa dos Campeões da Libertadores. 3 a 0, Cruzeiro. Vai se classificando o Cruzeiro para a grande final. Vai bater daí, não. Vitor. Paulinho. Vitor. Saiu o Paulinho. Vitor de novo. Gilmar. Tentativa no campo de ataque, não. Ele chutou realmente para estourar. Ailton, número 7, Luiz Fernando, 19, já, já, no time do Cruzeiro. Na próxima quinta-feira tem a segunda partida. Vélez, Sarsfield e Santos, direto de Buenos Aires. Marco Antônio, Tostão e Tatá. Santos que tenta reverter a situação. Perdeu lá por 2 a 1. Perdeu no Brasil por 2 a 1. E agora? Partiu com condição legal. Saiu o Palha. Você vê como ele virou para o Paulinho. Dominou, invadiu, saiu o Arviza. Que toque do Palinha de primeira. É, o Cruzeiro está mais próximo do quarto do que o Colo-Colo do primeiro. Vitor. Já ficou. Vai Ferreiro. Lá pelo lado de esquerdo, em cima de dois zagueiros brasileiros. Célio. Abração do Rubio. Esse é o jogador Guevara. Olha o presente para o Clayson. Vitor. Ricardinho. Ricardinho. Pereira. Sierra. Parece que vai bater de novo. É, ele sempre bate. É um jogador que se chuta forte. Dida já fez três grandes defesas. Clayson. Lá para o Palinha. Nonato vai passar sem bola, sem marcador. Que bola que o Palinha estava dando exatamente para o Nonato. Vem, Colo-Colo. E vão entrar dois. Ali com a cabeça fresquinha. O ventilador, ah, não estava virando pertinho ali exatamente do Luiz Fernando, do Ailton. Serra. Essa era o Dida. Vamos ver, Dida. E bola aqui para o Paulinho. Você viu que ligação do Dida para o Paulinho. Fantástica a ligação. Defesa está praticamente no mano a mano. Agora que chegou o quarto jogador. São três do Cruzeiro. Paulinho, Palinha. Palinha chamou o Vitor. Vai se aproximando do campo ofensivo do Cruzeiro. Prende a bola. Gasta o tempo. Administra esta vitória extraordinária. 3 a 0, Cruzeiro. E olha só o que está fazendo o Donizete. Donizete. Que moral do Donizete. Tiro de meta para a equipe do Colo-Colo. É, o Cruzeiro está muito bem. Esse passe do Dida que você chamou a atenção foi um espetáculo. O Cruzeiro agora entra dois jogadores descansados. Eu acho muito bom isso. Acho que os técnicos deviam usar sempre os jogadores no segundo tempo. Porque o jogador corre muito no primeiro tempo como o Cleus. E já está dando sinais de cansado. O Cleus foi outro jogador que o dedo do técnico foi o fundamental. Era apenas um jogador esforçado na frente. O que fez o Levir? Trouxe o Cleus para jogar no meio de campo. E partindo do meio de campo para frente. Ele marca no meio de campo, apoia bem, ainda chega na frente porque tem velocidade. Descobriu a posição do Cleus. E agora o Paulinho está deitado ali para que seja feita a alteração. Entrando Luiz Fernando, número 19. E vai entrar o Ailton, número 7. É isso aí, Luciano. Eu queria informar você o seguinte. O Luiz Fernando está estreando na Supercopa. Ele não havia feito nenhum jogo até agora. E o Ailton vai para a sexta partida. Ele tem um gol. E aproveitar que o Paulinho caiu. Porque naquela hora que ele veio aqui no gramado. O Paulinho era um cara muito falante, né? Não fosse boa gente por estar aí no Cruzeiro. Só por ter jogado em São João da Boa Vista já era. Falou, manda um abraço para o Matheus, meu filho. Que hoje ele faz um ano. Portanto está registrado. Aí o Paulinho foi o assistente do jogo. O filhinho dele faz um ano hoje. Maravilha. Nada mais justo. E ele fez duas assistências maravilhosas para o Paulinho. No primeiro gol e no terceiro do Cruzeiro. Quer dizer, são lances que a gente não vai esquecer. O torcedor brasileiro não vai esquecer. Está jogando o Cruzeiro. Alterações já feitas. Luiz Fernando. O Ailton vai partir. Está impedido. Agora o Ailton precisa ter calma. Ele precisa entrar no jogo. Porque ele vai ter chances. E mais chances. Com essa defesa aberta no Colo-Colo. Mas não pode se precipitar. Sierra. 21 minutos e 40 segundos. Três para o Cruzeiro. Que com o gol de Belo Horizonte. Quatro de vantagens sobre o Colo-Colo. E zero Colo-Colo. Fernandes. Passamento lá para a grande era. Subiu bem Gilmar. Errou a cabeçada do Donizete. Sierra. Pereira. De novo com a meia esquerda. Sierra. Saiu o cruzamento. Dida, Dida. Bem o goleiro do Cruzeiro. Já ligou rapidinho. Lá para o Palinha. É. O Dida deve treinar isso o tempo todo. Com os jogadores do Cruzeiro. Porque ele está ligando esses contra-ataques. Com uma facilidade. Com uma precisão. Vamos lá Ailton. Vamos lá Ailton. Vamos lá. Isso. Aperta o goleiro aqui. Saiu a armiza. Mas quase o Ailton tomou. Nonato. Volta logo Ailton. Porque está impedido. Está prendendo o Nonato. Palinha agora aqui para o Vitor. Se quiser. Isso. Boa bola para o Vitor. A condição é legal. Capricha. Capricha. Escantanho para o Cruzeiro. E os jogadores do Colo-Colo já estão sentindo um cansaço. Entraram na correria do time do Cruzeiro. E agora tem gente nova no ataque. Tata. Sem dúvida. Agora tem sangue novo. Dois corredores. É estranho, né? Se a Lili está jogando em casa. Esse campo mede 100 por 68. Não é tão grande assim. Não sei porque o Colo-Colo cansou. Ricardinho. Vamos ver a sobra ali. Chega a Sierra. Olha, a recuperação é feita e bem feita. Pelo jogador Luiz Fernando. Nonato. Luiz Fernando. Mete uma bola dessa aí que a defesa está toda em linha. Está toda em linha. Olha aí. Deu certo. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Que beleza. Ricardinho. Virou. Palinha. Vamos ver o Palinha. O time do Cruzeiro tem tudo para fazer mais um. Cruzamento é bom. Agora Hilton. Saiu do zagueiro. Isso. Palinha. O Cruzeiro faz o que quer. Boa bola tocada atrás. Dona Izete. Ficou fora do campo. Ailton para sair do impedimento. Palinha. O Colo-Colo com 10 jogadores. E eu, se fosse o Cruzeiro, botava para fora. Isso, Nonato. Capitão. Simpático. Capitão. Tata. É. Não dá nem para reclamar da elegância e da educação do Cruzeiro. Está caído o Gonzalez. Machucou o joelho. Deixa eu perguntar aqui para o Cleiton. Você pensou que ia ser essa moleza aí, Cleiton? Eu acho o Cruzeiro que é um jogo fácil, né? Eu sabia que esse é um jogo difícil, mas o Cruzeiro entrou muito determinado em campo, com a consciência muito grande que é uma super copa e graças a Deus o Cruzeiro para o nosso jogo fácil. Está aí o Cleiton que saiu. Daqui a pouco eu vou falar com o Paulinho. Está lá com gelo, Luciano. Não pode ser agora mesmo que o Gonzalez ainda está caído? Eu já mandei todos os recados que você pediu, o aniversário do Matheus, falei do lateral que não subia. O que você quer falar mais do jogo? Dá para aumentar aí para 4 a 0 ou não? As chances são claras para nós. Já criamos 3 ou 4. Eu acho que é isso aí. Vamos dar espaço, né? Infelizmente, pouco de dor na virilha. Não dá para continuar. O pessoal pediu para poupar que os compromissos aqui para frente serão mais difíceis do que está sendo hoje. Aí o Paulinho e o Gonzalez vai sair de maca, hein? Ele torceu o joelho na corrida, Luciano. Bandeirantes, o canal do esporte. Ligue agora 0900-110-100, receba 3 dezenas, concorra dinheiro vivo para você. O Telesorte é apenas 3 reais. Sorteio é domingo. A antecipação do Célio Lúcio. Nonato, Gilmar. Vai mudar. Vai mudar? Vai. Você anota aí o Henrique, que jogou lá como lateral esquerdo em Belo Horizonte. É do time de Júnior ainda, do Colo-Colo. Vai substituir o Gonzalez, que saiu de maca. Não tem mais alteração para fazer, a exceção do goleiro lógico, o treinador Gustavo Beniz. E o Armiza tocou essa bola numa fogueira para o Reyes. Lateralmente, chamando o Fernandes. 3 para o Cruzeiro. 0 para o Colo-Colo. Olha o time do Colo-Colo chegando. Rúbio. Boa abertura aqui para o Sierra. Perdeu o gig da bola, perdeu o compasso. Ainda a Sierra. Olha o que joga o Célio na antecipação. Essa zaga do Cruzeiro hoje está marcando uma barbaridade. Donizete. Entre as pernas tentava o lançamento. Luiz. Ganhou Luiz. Vai atrás do jogador brasileiro, Pereira. Fernandes. Bastai não consegue o domínio. Ailton. Contra dois ali, leva bem a marcação. Principalmente do Fabinho. Bateu aqui para o Sierra. Dominou com o braço. Vai bater com o pé direito. Olha a chance do Colo-Colo. O salva Célio Dida. Pega o goleiro do Cruzeiro. E quando tudo dá certo, Tatá. Tudo dá certo, né Tatá? É, quando é noite do Dida, é impressionante. Ele fez quatro ou cinco defesas magníficas. Provando que tudo que o Tostão fala é verdade, né? Ele vai amadurecendo, vai melhorando. Você imagina quando o Dida tiver uns 28 anos. Mais ou menos. Com 10 de Cruzeiro, 10 de Seleção. O que ele vai ser? Que goleiro ele vai ser, Luciano? Já está entrando o jogador Henriquez. E a falta favorece a equipe do Cruzeiro. Lá vai para a linha para acertar a bola ali na meia direita. Placar de três para o Cruzeiro. Que vai caminhando para a final da Supercopa. Dos campeões da Libertadores. Deste ano de 1996. Ganhou no Mineirão por três a dois. Vai ganhando aqui por três a zero. E um show de bola do Cruzeiro. Olha o Ailton. Palinha do lado direito. Deixou para o Ailton. Escorregou o Ailton, né? E não vai dizer que está molhada a grama, não. Porque molharam há muito tempo. É que escorregou mesmo. O Fernandes. Olha só. Vai ter que atrasar. Aperta, aperta com a Arbiza. Ele tem algumas coisas do Higuita. Vitor. Sierra. Tenta o lançamento lá pela meia direita. Conseguiu para o Rubio. Rubio virou. Não, ele atrasou para o Dida. Essa que é a verdade. Amanhã tem Vasco e Santos para você, menos para o Rio de Janeiro. Sábado. Duas partidas importantes. Criciúma e Palmeiras. Curitiba e Flamengo. Domingo, grande esporte. Corinthians. Um jogão para você aqui na Band. Direto da ilha. Olha o Colo-Colo. Vassai. Rubio. Cruzamento de Ida. Isso, Dida. Boa saída. Bandeirantes, o canal do esporte. Vitor perdeu ali. Aliás, não foi o Vitor. Foi o Donizete. É bem da verdade. Pereira. Rubio. Dida apenas olhou. Tiro de meta que favorece a equipe brasileira. Na próxima quinta-feira você terá Vélez, Sarsfield e Santos na segunda partida direto de Buenos Aires. Santos que está em desvantagem perdeu por 2 a 1. Goleiro Chilabert fez de pênalti em cima da hora. Se não, 1 a 1 até que era bem mais simpático. Se erra. Colocou em profundidade. A bola tocada, Dida saiu bem. Sai jogando rapidamente com o Nonato. Cruzeiro joga com muita tranquilidade nesse segundo tempo administrando os 3 a 0 estabelecidos no primeiro. Nonato. Ricardinho. Chamando o Célio. Nonato. Ailton fica se revezando no comando esperando o lançamento. Está aí o Nonato. Boa bola para o Gilmar. Frende a bola. O time do Cruzeiro faz o tempo passar. Vai gastando 30 minutos do segundo tempo. Cortou Guevara. Esse é o Vitor. Palinha está livre ali pela meia. Telegrafou o passe. O Vitor acabou arrumando o arremesso para o time do Cruzeiro. Outro jogador que está dando um show de bola é o Nonato. Impressionante. Errou um passe. A categoria, a classe. Como ele sai com apoio. Olha lá. Olha o toque do Palinha. Botou o Ailton na cara do Vão. Gol do Cruzeiro. Acabou. Acabou. Cruzeiro na final agora. Quatro para Cruzeiro que é Brasil na Supercopa da Libertadores. Público vai embora. A gente pode ir embora também. Quatro para o Cruzeiro. Zero para o Colo-Colo. Ailton. Ailton Tata. Outra vez um contra-ataque com tamanha tranquilidade. Eu estava me lembrando de um jogo do Ailton no São Paulo contra o Boca Juniors. E lá, Bomoneira, ele fez chover algo parecido com o que ele acabou de fazer. Agora, na saída do goleiro, um toquinho claro. O Sr. Julio Mato pode, inclusive, encerrar o jogo. Que nem se o Colo-Colo jogar mais três dias com o Cruzeiro direto aqui. É capaz de falar. E olha. E olha, Tata. Palinha. Ailton. Ailton desperdiça o quinto gol. Mas o passe do Palinha foi qualquer coisa de excepcional. Valeu pelo passe, pela assistência. Entre três jogadores do Colo-Colo. Ele tentou de novo, debaixo das pernas. Saiu o Colo-Colo. Quatro para o Cruzeiro. Zero para o Colo-Colo. Há muito tempo no futebol sul-americano, não se vê uma vitória de um time visitante. Adversários de categoria, como o Colo-Colo, como o Cruzeiro. Quatro a zero na casa do adversário. Realmente fantástica a performance do Cruzeiro. Fantástica, Tostão. É, realmente maravilhoso o Cruzeiro está jogando. O Palinha é um show. A gente fica emocionado em ver a jogada do Palinha. Porque é tão bonito ver um craque inteligente, com jogadas rápidas. O time do Cruzeiro realmente, hoje, jogou uma enormidade. Um show de bola. Eu acho que a torcida agora tinha de aplaudir de pé o time do Cruzeiro. Olha o toque do Donizete. Está impedido, Ailton. E aí o Palinha. É claro que todo mundo já falou sobre o Palinha. Todo mundo já rasgou elogios. Mas a gente que conhece de perto esse homem, ele é incansável. E, realmente, o torcedor do São Paulo deve estar, a essa altura, se perguntando mais uma vez, como é que o meu time deixa o Palinha embora, né? Que coisa. Está aí o Dida. E não só o Palinha, né? O Ailton, que é outro grande jogador. O próprio Vitor. O Gilmar. É. Que coisa. Futebol tendo essas coisas, realmente. Está aí o Cruzeiro. Donizete. Olha a consenso. Donizete virou na esquerda para o Nonato. Quatro para o Cruzeiro. Zero para o Corocolo. Fugiu o Palinha aqui. Ele preferiu o Vitor. Cruzeiro fica cruzando a bola da esquerda para a direita. Os laterais dominam com tranquilidade. Vitor na grande área. Olha só. Era o Palha que estava lá, né? Luiz Fernando. Era o Luiz Fernando. O Palinha estava mais aberto na esquerda. Mas eu repito. Aí tem o dedo do técnico no Palinha. O técnico deixou ele livre para jogar à vontade. O técnico tem que facilitar para o craque. E não colocar ele para fazer o que ele não sabe. E olha o Colo-Colo chegando, tentando o seu gol de honra. Dida. Largou. E não sai o gol do Colo-Colo. Não sai o gol do Colo-Colo. A bola ficou ali na frente da pequena área. Está sentindo a mão ali o Dida. Lançamento para o campo de ataque. O juiz vai ter que paralisar o jogo. O Dida está exatamente ajoelhado. Veja só. Ele pegou, largou. A bola tocou no rosto. E olha só. Ele tirou. Foi ele quem tirou com a mão esquerda. E vem o Colo-Colo tentando pelo menos a marcação do gol de honra. Quatro para o Cruzeiro. Zero para o Colo-Colo. O Cruzeiro na grande final da Supercopa dos Campeões de Libertadores. E a torcida do Colo-Colo demonstra... Jogada ensaiada. Bassaia. Vamos ver a sobra. Tem três jogadores do Cruzeiro. Foi para o Pereira. Está mancando. Não sei nem se consegue chutar dali. Não sei nem como é que ele entra. Olha lá. O Espina está mal, hein? Nonato. Perdeu a bola, Nonato. Mas a recuperação é do time do Cruzeiro. Quando se fala em Palinha, eu me lembro muito do comandante Rolim. Que adora o futebol do Palinha. E no tempo do São Paulo, foi um dos maiores incentivadores do Palinha. O comandante que sempre esteve ao lado do São Paulo Futebol Clube. Ao lado do Telê. Telê que traz muita saudade ao São Paulo. Agora o São Paulo está aí. Você vê, dois a dois contra o Juventude. Jogo difícil. O São Paulo está se recuperando. Ganhou do Criciúma. E o Muricy sendo aplaudido de pé pela torcida do São Paulo. Torcida do Colo-Colo. Pula. E o Cruzeiro ganha. Quatro para o Cruzeiro. Zero para o Colo-Colo. Luiz Fernando. Foi derrubado. O juiz disse que não. Foi à frente do juiz uruguaio. Mas a recuperação é do time do Cruzeiro. Está para o Ailton que está livre do meio. Isso. Olha o Ailton. Vamos ver quem chega primeiro. Saiu o goleiro Armiza. Vai botar lá pela linha de lado o arremesso que favorece a equipe do Cruzeiro. Bandeirantes, o canal do esporte. Trinta e oito minutos do segundo tempo. Veja o esforço que está fazendo o Espina. Jogador do Colo-Colo. Cortou Pereira. Foi lá para a grande área. Fez a volta. Ferreiro botou para fora. Tiro de meta do Cruzeiro. Nesta quinta-feira Vasco da Gama e Santos para você campeonato brasileiro. Sábado. Duas partidas Criciúma e Palmeiras para toda a rede. Menos para Criciúma e para o Rio de Janeiro. Curitiba e Flamengo para o Rio e para Criciúma. Domingo você tem direto da ilha. Cinco e meia horário de Recife. Seis e meia horário brasileiro de verão. Esporte Corinthians. Num grande jogo cercado de uma enorme expectativa. Valendo praticamente uma classificação dentro dos oito que irão às finais do Campeonato Brasileiro. Qual é a tabela? Palinha tentou tomar. Quase que tomou, hein? Faltou um pouquinho só. Três gols de Palinha. Um de Ailton. Na realidade o primeiro. A bola bateu nas costas do goleiro Armiza. E deve estar na súmula Armiza. Chega o colo-colo. Saiu o cruzamento. Bem sério. O Atlético Mineiro empatou com o Bragantino. Dois a dois. Minas hoje está tranquila. Feliz. Torcedor do Cruzeiro fazendo festa e muita festa. Tirou o Vítor. Olha a chance. E para fora. Colo-colo não faz nem o seu gol, Tustão. É isso que eu ia falar. O time do Colo-colo toca bem a bola. Tem bons jogadores. Mas sem objetividade. Não tem conclusão. Nós vimos isso aqui contra o Flamengo. É tradição, inclusive, do futebol chileno, né? É um futebol que tem bons jogadores, mas pouca objetividade. Não tem aquela eficiência do futebol brasileiro, do argentino, do uruguai, que são mais competitivos. E fazem mais pressão quando joga, quando um adversário que venceu ao campo. Está caído lá o Espina. Não tem mais condição, Tatá. É, não tem mais condição. Então vai ter que terminar com 10 a equipe chilena. Porque não há mais substituição. Enquanto o Cruzeiro vai mudar. Vai entrar Marcos Teixeira com a camisa número 14. Para a saída de Vítor. Lateral direito. Eu queria dar um detalhe, Luciano. Alguns detalhes sobre essa vitória do Cruzeiro. Para se ver quanto é importante esses 4 a 0. Primeiro. É a primeira goleada fora de casa desse tamanho na Supercopa. Aliás, é a maior goleada da Supercopa desse ano. Esses 4 a 0. Outro detalhe. O Cruzeiro está fazendo o seu jogo de número 52 na Supercopa. Desde que ela existe, 88. Portanto, fez 26 partidas fora. E está conseguindo só a sua sexta vitória. Além de com os 4 gols. Está passando a ser o melhor ataque da Supercopa. Está aí o Cruzeiro tocando a bola. 4 para o Cruzeiro. 0 para o Colo Colo. Chega no mate. Palinha se mete pelo miolo. Lançamento aqui na direita. Olha o toque de cabeça para o Palinha. De primeira para fora. Na tabela feita com o Luiz Fernando. Tiro de meta. Palinha, Palinha. Aliás, essa camisa do Palinha hoje. Ele podia ofertar para a gente botar lá no Vale Sport Bar. Né, seu Tatar? Se ele não aproveitou para ninguém ainda. É, não tinha uma grande sugestão, seu Luciano. O dia que ele fez os gols. Essa camisa número 10 aí. Desse grande Palinha. E vem Cruzeiro. Foi falta. Foi falta de ataque. Está certo, diz o Uruguaio. Já bateu o Sierra. Ligue para 0, 900. 110, 100. Receba as suas três dezenas. Aguarde o sorteio domingo por apenas 3 reais. Prêmio mínimo garantido de 35 mil reais. Vai chegando o bala, bala com o Sierra. Cruzeiro na grande final. E olha só como sai dominando bem Gilmar. Vai embora o Gilmar. Ailton. Olha o toque de bola. Vira lá que está todo mundo. Isso! Que bola rolada. Bem rolada. Pelo Luiz Fernando. Palinha. De novo. Palha. Tabela de primeira. Corte feito pelo jogador. Henriquez. Que está no time do Colo Colo. Domingo. Esporte. Imagino como está a nossa capital lá. Recife aguardando esse jogo. Porto de Galinhas. Acho que vai ter até uma... Jangadas irão levando os torcedores do esporte. Vai chegar torcedor na ilha de tudo quanto é jeito. Virou o Nonato. Luiz Fernando. Olha só o toque de bola. Vai tocando. Bela bola enfiada. Ailton. Que beleza! Que pintura! Só falta o gol. Só falta o gol. Nonato. 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 Salvo ali de baixo o Henriquez. Que jogada do ataque do Cruzeiro. Taquito. Calcanhar. Três dedos. Que maravilha de jogada envolvendo a defesa. Salvou o Henriquez. Aquilo que seria o quinto gol. E um golaço do time do Cruzeiro. É do Dida. É do Dida. Finzinho de partida. 43 e 40. O Cruzeiro vai para a final. E a final vai ser jogada. Se for com o Vélez em Buenos Aires. O primeiro jogo é no Mineirão. E o segundo será lá em Buenos Aires. Tostão. Mas vamos ver esse ataque do Cruzeiro aí. Quem sabe mais um golzinho. O torcedor sempre quer a bola balançando na rede. 4 a 0 Cruzeiro. Foi demais o Cruzeiro hoje. Está impedido. Tostão. É, foi um show de técnica, de criatividade, de talento, de velocidade, de parte tática, do time perfeito. Foi um jogo que vai ficar aqui na memória do torcedor e na nossa memória. Um dos jogos mais bonitos que eu já vi em termos de criatividade e show de bola. Parabéns ao Cruzeiro. Parabéns ao técnico. Levei Coupe que conseguiu armar esse time com perfeição. Vai tirar da grandeira. Coloca para fora. Bandeirantes. O canal do esporte. 45 minutos. Houve o toque do jogador do Colo Colo dentro da grande área. Cruzeiro finalista da Supercopa dos Campeões da Libertadores. Deve pegar Vélez ou Santos. Vamos torcer para que seja o Santos numa grande festa brasileira. Por isso, na próxima quinta-feira, todos nós torcendo para o Santos que tem que reverter o marcador que é favorável ao time do Vélez. Chega bem o Cruzeiro. Vamos lá, vamos lá. Luiz Fernando, vamos acreditar. Olha o Paulinha passando. Não, vamos tocar a bola, Luiz Fernando. Todo mundo não gostou. Todo mundo ficou triste ali com o Luiz Fernando. Ferreiro. Gilmar coloca para fora. Arremesso lateral para a equipe do Colo Colo. O árbitro do Guaio pode encerrar a partida. Aliás, eu acho que ele devia encerrar porque também não tem mais nada que acontecer no jogo. E ele até que inteligentemente. Depois dos 45, dá desconto para quê? Jogadores do Colo Colo estão nervosos. Cruzeiro faz 4 a 0. Para que levar o jogo até 47, 48? Não há menor sentido. Vamos ver se o cruzamento é feito lá pelo lateral direito. Fernandes. Vai passar. Vai ganhar escanteio. Não, o Nonato tirou, você vê. Mas botou para fora. Escanteio para o Colo Colo. 0, 900, 110, 100. É o seu telestorte. Vamos ver a cobrança do escanteio para o time chileno. Que, aliás, não deu um pontapé, diga-se de passagem, tirando aquele do jogador. Clayson. Não deu nada. Quer dizer, foi um time que soube perder. E olha que ar de ventilador arno para a cabeça dessa rapaziada. E tomar de 4 dentro de casa. Tem que ser o arno mesmo colocado na cabecinha dos jogadores. Que não vestiaram agora, vão ter que dar um tempinho para saírem de lá mais leves. Porque a coisa foi brava. 4 a 0. Vamos, 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 vamos. Ailton perdeu o equilíbrio, mas o árbitro já marcava falta. E cartão amarelo, olha lá. Cartão amarelo. E favorece a representação do Cruzeiro. O árbitro Uruguai não quer saber. 48 minutos do placar é de...